Na lata do lixo a sujeira O resto do reino animal Na lata do lixo Na lata do lixo Em cima da mesa a comida Em volta da mesa o irmão Em cima da mesa a bebida Em volta da mesa a canção Em cima da mesa a toalha Em volta da mesa o perdão Em cima da mesa a migalha Em volta o pedaço de pão Em volta da mesa Em volta da mesa Na lata do lixo a sujeira Na cesta do lixo o papel Na lata do lixo a besteira O resto da sobra do mel Na lata do lixo a madeira No saco do lixo o metal O resto da sobra da feira O resto do reino animal Na lata do lixo Na lata do lixo Em cima da terra a cidade Em volta da terra o lixo Em cima da terra a avenida Em volta da terra erosão Em cima da terra a calçada Em volta da terra o avião Em cima da terra o esgoto Em volta a revolta e o não Em volta da terra Em volta da terra o aluno Em volta da terra o aluno Em cima da terra avenida, em volta da terra erosão Em cima da terra calçada, em volta da terra avião Em cima da terra o esgoto, em volta a revolta e o não Em volta da terra Na lata do lixo Na lata do lixo Em cima da mesa Em cima da mesa Em volta da terra Em cima da terra Em cima da terra